Olá pessoal, Guilherme da Filmesportes falando. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, diretamente de Oroa, Canadá. E hoje eu trouxe um produto um pouquinho diferente, que eu comprei para mim aqui. E como prometido nos vídeos anteriores, que já está rodando no canal, eu vou estar trazendo sempre para vocês aqui, fazendo o nosso tradicional review do produto. Então não é um produto que talvez encontre fácil no Brasil, a marca, é uma marca muito conhecida aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá e também na Europa, porque ela é mais voltada para esportes de aventura, que eles chamam aqui outdoor. Então seria tipo para um trekking, hiking que eles fazem bastante aqui, montanhismo, enfim. E também, principalmente, para esportes de inverno. Então o principal deles aí seria o esqui, esqui e snow. Então eles têm roupas de neve muito conhecidas, muito boas, com uma qualidade excelente. E eles fazem aí também, não só para esse tipo de coisa, mas roupas em comum e tudo mais. Então, sem mais delongas, quero convidá-los a todos a se inscrever no canal, deixa aí seu like, seu dislike, nos comentários também, se tiver alguma dúvida, deixa aí. E você pode também sugerir aquilo que você talvez queira que eu traga no canal para apresentar para vocês os produtos de coisas diferentes que possam ter aqui no Canadá. Eu vou respondendo vocês e a gente vai trocando uma ideia. Tá ok, pessoal? Então a marca que eu estou trazendo, desta vez, chama Spider. Então, essa marca, que é a que eu falei, tem uma aranha e tal, ela é muito conhecida aqui e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, aqui aparece o valor de 68 dólares. Esse é o preço que eu paguei na loja, na Winners. Peguei uma promoção de R$19,99. E essa aqui, eu chamo de short, mas ele é praticamente quase que uma bermuda, né? Ela é comprida. Eu vou vesti-la no final do vídeo para vocês verem como que fica. Ele é um tamanho cheio. Então ela é uma bermuda de famoso tactile, microfibra, né? Ela tem um pouco de elastano no tecido, então ela é extremamente confortável. Ela é muito leve, né? Ela possui um cos aí de dois dedos, né? Tem elástico para ajustar. O elástico dela não é muito apertado, né? Ele é firme, mas ele não é muito justo. Não possui bolso atrás. Acho que dá para ver aí, né? Com reflexo aqui. Não possui bolso atrás. Tem um detalhezinho do modelo ProB, que é uma tecnologia da marca. Aqui é a lateral dele. Vou mostrar dos dois lados, por conta que ela tem dois bolsos, né? Bolso... Bolso é do mesmo tecido, de um lado tela e do outro, o próprio material do short. Não possui forro, tá? Não possui. Essa é a etiqueta dele. E aí, aqui é a lateral deles. Vocês possam ver. Ele tem um comprimento aí, tipo nove polegadas, tá? Então, por isso que eu já considero quase, praticamente uma bermuda, né? Ele vai bater ali no... No joelho. Está vendo que ele possui um outro tecido? Seria parecido, né? Vamos falar assim, para que vocês possam imaginar aí. como se fosse o dry fit da Nike, né? Ele é meio caneladinho. É um recorte. Então, nesse caso, especificamente aqui, é um recorte mais para dar um efeito visual na bermuda, né? Que aí, depois, ele desce com... No próprio tecido aqui. É uma pena que eu acho que talvez o... O reflexo aqui não mostre. Mas ele tem um recorte. Ele é todo preto, né? E aí, do outro lado, a gente vem com a marca aqui embaixo. É uma aranha, né? Emborrachada. Eu vou deixar também, pessoal, no... Na descrição do vídeo, o site deles. Para que vocês, de repente, por curiosidade, conheçam. Entre lá, dá uma olhada nos produtos. Acredito que do Brasil o acesso a gente consiga acessar. Tem sites americanos que eles não liberam acesso, né? Para quem está no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar lá a título de curiosidade. Então, ele tem um bolso com zíper. É um bolso bem pequeno, mas você consegue colocar aí uma chave de carro, ou, de repente, uma carteira pequena com cartão, chave do carro. O celular eu já acho difícil. Já não caberia. Então, não seria o caso de colocar. Eu não tenho certeza. Acredito que não seja refletivo. é só branco mesmo. Mas tem um acabamento muito bom, muito legal. Como eu disse, novamente, é um tecido bem leve. E ele tem esse stretch, né? Então, ele tem esse elastano na composição. Deixa o short muito, muito confortável na hora de vestir. E eu vou colocar para vocês, para vocês terem uma ideia aí de como... como que o short fica. Vou dar uma virada aqui. Reparem a questão do comprimento, que ele bate ali em cima do joelho. Então, ele não prende o movimento. Ele é o G. Dá para você ajustar, né? Ele está sobrando um pouquinho. traço do short. Mãos. Bolsa. Então, é mais ou menos isso daí. Eu tenho 1,82m. Hoje estou pesando aí um pouquinho abaixo dos 90kg. Fica ali variando 87kg, só para que vocês tenham uma questão de tamanho. Seria um G, esse daqui. Eu, particularmente, sou de Presidente Prudente, então, interior de São Paulo, bem interior mesmo. Eu acredito que talvez em grandes capitais como São Paulo, Rio, enfim, em outros lugares, talvez até a marca exista. Eu nunca pesquisei, nunca... Eu sempre, quando viajo para fora, vejo muito a marca, conheço ela, por questão de estar, às vezes, fora do Brasil. mas eu nunca procurei nas vezes que fui para São Paulo, enfim, capital, a marca, então, não posso afirmar que ela não exista no Brasil, que não tenha representação dela no Brasil, mas eu não lembro de ter visto, então, por isso que eu estou falando especialmente dela aqui no Canadá e na América do Norte, que eu conheço. Então, ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, deixa seu like, seu dislike, o comentário está aberto aí para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!